a fechadura de portão aqui ó o cadeado protegido tem um outro vídeo que eu fiz aí mostrando quando eu tava fazendo né todo mundo aí aqui é ele pronto agora como é que ele ficou depois de pronto veja aí ó tá trancado aqui ó que o outro são dois aqui ó aberto aí como ficou as pecinhas aqui tá faltando o cadeado só botar o cadeado dentro fechadura de primeira e o cadeado protegido pega ladrão aqui que eu fiz aqui com o cliente e é para proteger já a porta lá que tem lá no armazém dele lá pessoal arrombar lá aí ele veio aqui querendo que eu fizesse um pega ladrão mas tem que bolar um um sistema de segura eu andei pesquisando no youtube aí eu achei alguns com ferrolhos mas não achei que o ferrolho ficar legal aqui como ele é duas pão dá para o gelado não acho que não me agradei dos ferrolhos então eu idealizei esse sistema aqui e gostei dele se perder a chave só vai cortando de lixadeira fechado novamente fechadura aí na medida aqui é um pino soltei para não ter perigo eu coloquei um parafuso que eu acabar soltei a cabeça do outro lado soltei a polva também para ficar seguro mesmo isso daqui é aço isso aqui não é ferro normal não que é para ser duro mesmo entendeu? soltei e capuchei na solda aqui também que saudade não passei nem a lixadeira na solda que é para não ficar fraco isso aí tá feita aí a fechadura quem quiser pode copiar à vontade aí na hora que eu boto aqui no youtube é de domínio público para todo mundo não sei não sei não sei não sei não sei